Oi gente, tudo bem? Finalmente chegou a estreia de Animais Fantásticos de Onde Habitam e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o livro e é claro também sobre o filme e eu como grande fã de Harry Potter, assim como vocês aí eu acho, né não vi a hora de estrear esse filme e eu só posso dizer uma coisa, foi mágico foi mágico como toda franquia de Harry Potter e eu espero que esses cinco, né, porque eu vou ser cinco filmes sejam grandiosos e maravilhosos então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre isso Animais Fantásticos de Onde Habitam na verdade é um livro que os alunos de Hogwarts utilizam no primeiro ano então pra quem leu o livro, assistiu o filme, esse livro aqui é citado e o J.K. Rowling decidiu então escrever ele, né, com o pseudônimo de New Scamander que é o nosso protagonista do filme esse livro aqui do Animais Fantásticos é como se fosse o livro que o Harry utilizou na própria escola então vão ter anotações do Harry, do Ron e da Hermione isso é muito engraçado, né, porque o Ron é super engraçado e é muito, assim, é muito legal, né, você ter as anotações que o Harry, que o trio, né, fez durante aí esse... o ano letivo, enquanto utilizava esse livro o New Scamander é um magizoologista que é o cara que sabe tudo das criaturas mágicas, né, dos animais fantásticos e ele então durante aí alguns anos decidiu, né, viajar pelo mundo e ficar registrando esses animais então esse livro é isso, basicamente, é uma enciclopédia, é como se fosse um dicionário desses animais fantásticos então aqui nesse livro a gente vai encontrar diversos animais fantásticos, né, como o hipogrifo lindo, querido e maravilhoso como a gente conhece dos filmes e dos livros ele fala também dos unicórnios, das fadas, de todas essas criaturas fantásticas o livro no iniciozinho conta um pouquinho da história do New Scamander e como ele se tornou, né, o magizoologista e também fala... ele tem um prefácio escrito por Dumbledore que é, né, um grande admirador do Newt e aí depois, é como eu falei, sobre todos esses animais e agora falando do filme, né, o filme se passa em 1926, 70 anos, aí, antes do Harry Potter e se passa na América, no caso, em Nova York o New Scamander chega em Nova York, né, com a sua malinha, duhu, tranquilamente mas obviamente que dentro dessa mala tem diversos animais fantásticos e o que acontece é que eles acabam fugindo da maleta e causando algumas coisinhas em Nova York, né só que Nova York, na verdade, acho que o mundo, né, mágico ele tá com uma certa preocupação pra que os trouxas, né, que no caso da América eles chamam de não-magic eles não descubram, né, que existem aí os bruxos e como se já não bastasse o Newt tendo que correr atrás desses animais, né o pessoal do mundo mágico tentando fazer com que os trouxas não descubram que existem realmente bruxos ainda tem o Grindelwald, que tá solto por aí e pra quem lembra, né, o Grindelwald é quem, aquele bruxo terrível que o Dumbledore conseguiu derrotar então a gente sabe que não vai ser aí o Newt Scamander que vai derrotar o Grindelwald mas o Newt tá preocupado mesmo em resgatar todas essas criaturas porque ele não quer que ninguém faça mal a elas então ele acaba se juntando com mais três personagens incríveis um deles é, claro, a futura esposa dele que a gente sabe através do livrinho aqui, né que é o mesmo nome, a Tina então ele acaba conhecendo ela e a gente vai vendo assim esse desenrolar junto com a irmã dela também que ajuda a irmã dela a ler pensamentos o que é super legal e ela é super engraçada e também, né, um dos personagens mais interessantes na verdade não é chega a ser de repente mais interessante porque é o Newt Scamander, né mas com certeza é o mais engraçado que é o Jacob, que faz o Não Magic, nosso vulgo trouxa e ele é super atrapalhado e tá todo tipo ai meu Deus, com esse mundo mágico, né então na verdade é ele que acaba liberando a maioria das criaturas então assim, como vocês puderam ver, né vai ter muito mistério tem muito mistério nesse filme tem partes muito engraçadas os efeitos visuais estão demais o 3D tá incrível as criaturas mágicas estão simplesmente, assim, sensacionais então vale muito, muito, muito a pena assistir não tenha dúvida disso e o mais legal de tudo isso é que ele é roteirizado pela Jacob Rowling então não tem como, assim ela nos apresenta o universo mágico mas agora da América, né a gente conhece aí o Hogwarts e agora a gente vai conhecer uma outra escola de magia e bruxaria então eu acho que nos apresentar a América, né como o universo bruxo vai ser um dos pontos mais legais aí desses 5 filmes eu já tô super ansiosa pros próximos eu sei que vai demorar, mas... é sério, gente, é incrível eu quero ver se eu vou de novo ao cinema assistir porque eu sei que tem vários easter eggs aí que eu não consegui pegar ainda mas... é sensacional por mais que a gente saiba que não vai ter o Harry Potter de novo que é um outro universo dentro desse universo mágico, né a gente vai pro cinema com aquela expectativa de ai, meu Deus, vou matar minhas saudades e isso realmente acontece mas dá uma dor no coração, sabe de não ver Hogwarts ali enfim, faz parte, né isso não é um ponto negativo, né óbvio, a gente sabe que não vai ver Hogwarts a gente sabe que não vai ver Harry, Rony e Hermione mas... claro que dá aquela dorzinha no peito assim de não, né encontrar eles ali na tela do cinema mas eu tenho certeza que essa turma nova aí não vai decepcionar não tá decepcionando, né então... o Newt Scamander é muito esquisitinho, fofinho, querido e sabe lidar com os animais e não muito com as pessoas a futura esposa da Latina não é muito agradável, assim eu pelo menos não achei só mais pra metade do final ela começou a se tornar uma pessoa mais agradável e os outros dois personagens que tá aí compondo, que compõem esse quarteto são incríveis então... enfim, vai ter muita coisa boa ainda pra vir esse foi só realmente uma introduçãozinha assim, sabe só pra deixar a gente com mais vontade do que a J.K. Rowling pode fazer aí com tudo isso então... eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero muito que vocês gostem do filme comentem aqui se já foram assistir e é isso se você gostou não esquece de se inscrever aqui no canal de curtir, comentar e compartilhar muitos, muitos beijos até o próximo vídeo tchau